Quem me conhece, vê alguns outros vídeos que eu comento sobre o canal, e até tá no grupo do Discord, que tá rolando até um evento lá, então eu recomendo que você entre, sabe que eu sou muito fã de Star Wars. E temos atrás mesmo, o canal tava tendo menos vídeo porque eu estava jogando Fale em Ordem, que caiu nas minhas mãos e eu nunca tinha jogado, e eu tava viciado. E eu tava navegando na internet, eu achei Boku no Hero versão Star Wars, então por que não? Eu senti que eu precisava fazer esse vídeo para vocês, e já vou começar falando dele. Bakugou, que nessa versão está lembrando muito um City pra alguns, que ele tem esse visual mais negro, mantos negros, parecendo que o lado negro está dominando ele, porém não. Nas comics, e pelo estilo que o artista falou, ele tá mais pra uma questão de o ponto de equilíbrio da força. Ele ainda está no lado bom da força, porém ele não tem medo de usar o lado sombrio da força, usando um estilo muito mais agressivo. O estilo 7 combinaria muito bem pra ele, que é o estilo que o mando usa. Ele usa sabes de luz vermelho, porque em uma batalha ele perdeu seu sabes de luz, e ele pegou na marra dos cities. Ele também aparece em algumas artes, tendo dois braços de metal, e eu acredito que ele possa ter perdido os braços originais dele e usa isso como prótese, porque perder braço em Star Wars é tipo perder olho em Naruto. É dois tapas pra isso acontecer. E considerando o histórico de sabres de luz, onde não necessariamente são sempre cities que usam, sempre normalmente são vistos, e é raramente que a gente tem alguém não usando o sabre vermelho, porque eles pegam sabres vermelhos e curam. Por isso eu acho que o sabre roxo combinaria muito mais com ele, que é essa mistura do equilíbrio entre o bem e o mal que o Bakugou tem. E sim, eu sou fãzinho pra caralho de Star Wars, gente, e vocês me aturem nesse vídeo. E Star Wars pra falar disso. E já continuando, eu vou colocar o nosso querido Deku, que ele não era um Jedi, porém ele usa sabres de luz. É complicado de se pensar, mas não é impossível. O Deku nessa coma é que ele nunca foi um Anglin, ele nunca foi uma pessoa que passou por um treinamento num tempo Jedi desde pequeno. E sim, um ex-caçador de recompensa que com o tempo e algumas missões com os Jedi, descobrindo que tinha um certo ligamento com a força, e com o tempo começou a treinar e ganhou o seu próprio sabre. Assim, sendo o menos treinado em combates, porém ainda tendo as suas habilidades pra ser desenvolvidas. E eu gosto muito desse visual do Deku caçador de recompensas, porque é aquela coisa, no mundo de Star Wars, ele seria aquele que não tem um ligamento com a força, ele não seria aquele treinado, mas seria aquele que poderia proteger a galáxia. Eu gosto muito dessa analogia que o criador fez, e fica muito legal de se pensar, além que o Deku com um puta trabuco na mão e vários equipamentos ficou muito da hora também, isso eu não vou mentir. É estiloso pra caralho. Já o Todoroku, ele foi uma daquelas crianças escolhidas, que um dia se tornaria um grande Jedi, e daí ele tem essa parada meio mística nele, de um Jedi mais convencional. Porém, simples. Eu gostei disso, porque eles não colocaram ele num patamar absurdo, um patamar diferentão. Ele é só mais um Jedi especial, que tá ali pra servir. Ele teve um treinamento que se desenvolveu muito mais rápido, porém ele ainda é só mais um Jedi. Que eu acho isso legal pra caramba, sem dar mudança pro personagem, mas ao mesmo tempo colocando ele num patamarzinho um pouco acima. Dipper aqui, na versão social, para falar da Anistore. Se você gosta de Boku no Hero e outros animes, é a melhor loja pra você poder dar aquela repaginada no seu guarda-roupa, com roupas bonitas e estilosas do seu anime favorito. Também tem uns tênis que são maravilhosos. Minha recomendação pessoal, um tênis bom, eu recomendo o tênis do Zenitsu. Um All Stars do Zenitsu, simples porém muito bonito. Vale super a pena. E se você não quer gastar muito, lá é loja pra você, além que tem um cupom de 10% aqui do canal. Então passa lá, Anistore, o link vai tá aí na descrição e usa o meu cupom pra pegar aquele descontinho, beleza, que vai te ajudar muito nas suas compras. Nós também temos a arte da Mina, que ela é bem alinhazão nessa versão, mas ficou legal, ficou estiloso, combina com a Mina, você reconhece ela. Nós também temos o Mineta, naquela coisa de um visual mais maduro, que eu já trouxe o vídeo falando. Como estudantes do Tempo Jedi, Mineta tem um sabre roxo, que eu sei lá, acho que não combinaria muito com ele, considerando a ideia do sabre roxo. E a Mina tem um sabre de luz amarelo, que eu também achei estranho de começo, mas eu achei que ficou legal. Principalmente porque o visual dela tem muito dourado. E eu só buguei um pouco, porque eu sempre via raramente a gente ver alguém usando sabres amarelos. Era muito mais pra iniciantes, ou pra os Jedi do Tempo Jedi. Então, isso me bugou um pouquinho. Ainda tem algumas exceções, a gente tem pessoas do lado sombrio que usam um sabre amarelo, porém, eu me buguei de começo, mas ficou legal. Combinou, principalmente com o visual dourado dela. Nós temos os professores da IOA como os mestres Jedi, e o diretor como um dos líderes do conselho Jedi. Que isso ficou bem legal. Eu achei muito bonita essa artezinha de todos eles sentados nas cadeiras, no estilo Star Wars. Eu sou muito babaúvo de Star Wars. Então, desculpa pelos meus mini surtos nesse vídeo. E um que eu não consegui reconhecer direito a armadura, é o visual do Ida. Porque, ao mesmo tempo que a armadura dele me lembra um pouco uma armadura de um Mandaloriano. Ele me buga porque ele tá no conselho Jedi, e as cores estão como se fossem as roupas de um Jedi convencional. Então, meio que me bugou, talvez ele fosse uma espécie de Mandaloriano que está no conselho Jedi, ou algo do tipo. A gente não tem isso, ele mal aparece, ele só aparece nesse quadradinho. Então, é, nós não temos ideias do que ele ser. Temos o visual da IOA também, indo pro conselho Jedi, e perguntando que tem um quadrinho. Que se pá, eu vou trazer dobrado ainda essa semana, porque eu gostei bastante. E a gente tem mais o último visual que eu vou falar, que são os Crone Troopers. Que, não preciso nem falar nada, quem que seria o Crone. E a gente também tem esse visual maravilhoso, do nosso querido professor Aizawa como Jedi. Podem babar o ovo, eu deixo. Porque ele simplesmente ficou absurdo. Nós também temos uma artezinha rápida da Momo, também, junto com o Ayoama. Que eu não lembro se pronuncia assim, desculpa, eu sou péssimo com pronúncia de nomes, e vocês já sabem disso. Que ficou com um visual da hora, eu curti pra caramba. E por último, não menos importante, nosso querido caçador de recompensas Kirishima. Que tem uma apariçãozinha muito rápida, mas que já fez eu me importar com ele, porque ele ficou com um visual muito pitico. Sério gente, olha isso. Tá perfeito. E bem, esse vídeo vai chegar no fim aqui. Falei de todos os personagens que aparecem, praticamente. É um vídeo que eu adorei fazer. É um vídeo que eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa o like, compartilha o vídeo e divulga aí, pra ajudar o canal. Coisinhas básicas, mas que fazem toda a importância pra mim. Só queria dar um aviso rápido. Vai rolando um RPG de Demon Slayer, essa sexta-feira lá no... Então, se você pode passar lá, dá aquela passada. Apõe aí os nossos RPGs. Estou preparando tudo pra ficar um visual bem legal pra vocês. Até lá. Chota, meu velho amigo. Olha, eu não posso negar que eu não tô preocupado com a escolha de um seus nossos para a lança, hein. Hã? Sério? Qual deles? Valeu pelos sabres, seus idiotas. Agora eu vou fazer desses sabres meus e fazer picadinho de vocês. Vou mandar vocês direto pro inferno. Ah, relaxa. Bakugo é de voce. Só é um pouco nervosinho, às vezes. Não tem o que se preocupar. Eu acho. Eu realmente sinto que vai dar muita merda, meu amigo. Sei lá, não é como se ele fosse entrar no meio de uma escola e dizimar um monte de crianças pra evitar a concorrência. Ou, acho que eu tenho que conversar com ele. Não, Bakugo. Trazer a paz à força. Não na força. Na moral, quem foi o louco que deu dois sabres pra esse maluco? Eu acho que não foi outro lado. Eu acho que não, isso é permettest curio. Eu acho que não é mesmo. Para oертвário. Eu acho que não é mesmo. Eu acho que não é de novo, não é mesmo, é um喝 Blickado.